No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre algumas, algumas das falas de Denis Abraão sobre os jogadores que vão ficar, alguns jogadores que vão conversar, o que que vai acontecer no Grêmio daqui pra frente, beleza? Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pelo Ano Futebol, que é o melhor aplicativo de futebol. Se vocês não tem ainda no seu celular, cara, baixa agora. Aqui na tela tá aparecendo um QR Code, é só apontar a câmera do celular de vocês pra cá ou então baixar no link que está na descrição, beleza? O Ano Futebol aí vai te dar todas as tabelas de todos os campeonatos que estão rolando que vai, que tá terminando, que tá começando, até dos estaduais, vocês vão poder acompanhar os jogos em tempo real, então é muita coisa. Então baixa aí agora, que é de graça, beleza? Vamos lá então, gurizada, sobre algumas ponderações, beleza? Primeiro de tudo, comissão técnica do Grêmio definida, continua. A comissão técnica do Grêmio será a mesma. O Grêmio definiu a permanência do Wagner Mancini e sua comissão técnica para 2022 com contrato até dezembro. O que não, claro, se ele começar a ir mal no gauchão já, obviamente, vai ser mandado embora. Mas eu acho uma incompetência sem tamanho o Grêmio manter o técnico que, querendo ou não, ajudou a nos rebaixar, né? Que fez diversas substituições erradas, escalou diversas vezes o time saindo pra campo definitivamente mal, um time horrível. Então, eu não sei porquê que o Grêmio vai manter, mas vai, vai manter. Eu acho que é pra ver assim, vamos ver da merda, vamos ver da merda mesmo, parece que é isso, entendeu? Mas continuando, Diego Souza. O Denis Abraão não garantiu que ele fica, mas ele... Ele tem uma... Não só uma vontade, mas uma intuição que possa ficar. O Denis Abraão, o Zou aí, que vai conversar e que espera que fique. É um que deve ficar, deve baixar o seu salário pra ele ficar no Grêmio, tá? O Rafinha é outro que vai ser conversado, não tem nada certo da sua saída e nada certo de que ele vai permanecer. Mas ele é mais um que pode baixar o seu salário pra permanecer no Grêmio, tá? Dois jogadores muito falados também foram Alisson e Douglas Costa. O Denis Abraão disse nessa entrevista lá pro Tarci Filho, que Alisson e Douglas Costa, como foi pedido pela torcida, que é a torcida que manda no clube e que Alisson e Douglas Costa devem sair. Não devem permanecer no Grêmio. O Alisson já não tinha mais como, todo mundo criticando. E o Douglas Costa, depois disso tudo que aconteceu, muito menos. Mas terá conversa ainda com esses jogadores, principalmente com o Douglas Costa, por toda a sua situação que estava percorrendo aí essa semana. Inclusive, o Douglas Costa já tem propostas de times não só brasileiros, mas tem propostas da Europa, proposta da China, se eu não me engano, e também proposta da Arábia. Então, o Douglas Costa tem vários times já em cima e é um jogador com preço, um custo alto, né? Salário alto. Então, o Grêmio pode ser que não fique mesmo com o jogador. Alisson e Douglas Costa são dois jogadores que não devem seguir nos planos do Grêmio, tá? O Bruno Cortes, muitos achavam que ele ia sair, né? Por conta de post aí na rede social dele, do seu empresário. Mas o Grêmio ainda vai conversar com o jogador que pode aí gerar um contrato de renovação com o salário reduzido também, algumas cláusulas. Então, o Bruno Cortes pode ser que seja um jogador que ainda continue no Grêmio. Mas nada garantido. E isso chega a preocupar e muito. Preocupa e muito. Muito mesmo. Bruno Cortes, cara, cadê a renovação? Cadê a renovação do elenco? Então, perguntado também sobre contratações, Denis Abraão falou que vai ser no mínimo, no mínimo, sete jogadores. Então, vão ser mais de sete jogadores aí que o Grêmio deve contratar. Contratar. O Grêmio vai a mercado, já está buscando nomes. Em breve, o Grêmio terá aí mais de sete reforços para a temporada 2022. Comenta aí embaixo, Grisado. O que vocês acharam sobre isso aí? Se, porra, vocês não queriam estar jogador? Você queria aquele, você queria o tal técnico? Comenta aí, mano. Quero ler aí tudo o que vocês estão pensando sobre essas primeiras movimentações do Grêmio para o ano de 2022. Beleza? Um abração. Deixa o seu like. Se inscreve no canal, se vocês não conheciam ainda. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho